Salve senhoras e senhores, voltamos aqui com mais um na bancada unboxing, é senhoras e senhores com mais um sensacional item aqui e antes de abrir aqui para você quem tem primeiríssima hands, quero mostrar para vocês algumas imagens que a gente conseguiu lá no game que foi o Savannah Domination, tá aqui o pet, mostrar para vocês aqui ó, tá aqui o pet do game. Que rolou, jogo difícil senhoras e senhores, tomei aqui um tio de sniper bem no meio do nariz, deu pra caramba, só groselha, mas sobrevivi e estamos aqui mais uma vez novamente para trazer para vocês muitas novidades, e lá no game deu para trazer algumas imagens para esse quadro novo aqui que se chama qual é a sua, aonde que além de a gente trazer aqui na bancada itens aqui, loadout, armamento, enfim, a gente leva a bancada até o game e mostra o que a galera usa, certo? Então confere aí, mas antes se inscreve no canal, deixa seu like e é isso aí, confere aí. Salve senhoras e senhores, voltamos aqui mais uma vez canal na bancada unboxing, no qual é a sua, galera de novo aqui de sempre, Thiagão dá um joia aí, Thiagão da pizza, beleza mano, chique, chique music, chique music, tamo com gente nova aqui, fala aí Paulo Ricardo, Paulo Ricardo do RPM, dá um joia aí. Beleza galera, Gaep, Gaep, da hora isso aí hein, esse cara é famoso mano, ô mano, mostra pra galera o que você tem hoje aí mano. Aí ó, chegando novo aí ó, beretinha 92, CO2, CNBB, é tiro pra caramba hein, é mano, essa aqui, CNBB, ou seja, sem blowback né, econômica né, CO2 isso mesmo? CO2, mostra os detalhes aí, licenciada, vocês dão pra ver ó, toda licenciada hein, parece um aberto original hein, ela não tem o blowback, mas ela tem um movimento aqui no slide que puxa o cão pra trás ó, 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 realismo, show de bola hein, da hora hein, quantos FPS dá mais ou menos isso aí? 292, com 0,20? 0,20. Bom, show de bola hein, da hora, parabéns aí hein, da hora, valeu, valeu, valeu. Aí senhoras e senhores, estamos aqui com a organização do evento, como é o nome do evento mesmo aqui ó, aí o Renzo aqui ó, aí ó quem chegou? E aí? Chique music? Chique music mano, como é que tá? Tá, legal. Tá, tá bom. Beleza, é isso aí, daqui a pouco a gente se fala aí mano. Então estamos aqui no evento do Savan, Domination, o Domination mostra pra galera o que que tem de equipamento aí. É, tem o, os mísseis, aqui ó, o morteiro aqui senhoras e senhores ó, chique hein, o que mais que tem aqui dentro aqui? Tem aquela metralhadora? Tem aquela metralhadora? É isso que a galera quer ver, metralhadora senhoras e senhores, como é que é o nome dessa aqui? Olha o tamanho disso cara, olha pá isso aqui senhoras e senhores, em primeiríssima hands aqui hein, como é que é o nome dela, sabe que sabe o nome? Pô, nem sei. Sabe o nome dessa daqui? Eu não sei não, amanhã a pessoa com a Magna. Magna, ah, pode crer, olha a dona Magna no terreno camuflado, é um exército brasileiro hein. Sabe falar dela? Sabe falar dessa aqui? Sabe falar da minha, eu falo da minha M60. Vamos apresentar primeiro, fala aí, fala aí. Ubatuba, da JAT. Ubatuba, não é de Rio de Janeiro, é de Ubatuba senhoras e senhores. O microfone aqui é ótimo, Ubatuba, onde a galera desce dá pra pegar as prédios lindos, maravilhosos. Boa, boa. Eles vão usar essa arma aí, é uma arma de suporte, se não me engano é uma M240. M240 aí ó. Uma drum, drum aqui pra 4 mil munições, 4 mil bebê. Fala, fala, vai narrando aqui, aí. 4 mil bebê, entendeu? Eles vão usar essa arma aqui em cima do jipe, do jipe ali ó, aquele jipe ali pra suporte. Uma arma leve, não sei a fabricação dela, mas eu particularmente gosto muito de arma de supressão, que eu vou jogar inclusive com uma M60, uma MK43. Vai mostrar pra gente lá, hein. Bom dia, bom dia. Chegando a galera aqui, pesa aí, hein. Salve no bar, na bancada do boxe. Aí senhoras e senhores, aqui tem por 6, hein. Mostra aí, mostra aí estoco. Mostra pra galera. Essa aqui é uma Ares. Opa, isso aqui, cara. MK43, M60, speed pra 4 mil BBS. Eu geralmente uso 0,20, 0,25. Porque a 0,25 você consegue mais precisão e a 0,20 ela espalha bem, entendeu? Dá um alcance de quantos metros mais ou menos? Essa aqui tá pegando 100 metros. 100 metros, mano? 100 metros e um pouquinho mais. Eu sou do seu time, né? Eu sou do seu time. Dá sorte. É, você é do meu time. Aí, da hora. E eu uso bateria de 7,4 nela. Como, geralmente, a gente joga com a EGG. Hoje, em campo grande, assim, por exemplo, campo do tamanho do savana, eu prefiro jogar com suporte. Sim. Daí você segura mais também a tropa, faz um jogo legal. Porque a EGG tem bastante, né? Sim, sim. E suporte, são poucas as pessoas que jogam com suporte. Agora, pra campo grande, assim... Até por conta do preço também, pra você adquirir um desse também, é meio salgado também. Ah, é. Tá 5 mil e 100 reais uma brincadeirinha dessa. Fora as bolinhas que você vai ter que gastar na hora e tal. Ah, são 4 mil, mais 8 mil dentro da mochila. Caraca. Tem que levar, tem que levar, tem que reservar. Mas diga aí, o realismo dela é perfeito, né, mano? É total. Aqui os detalhes. Caraca, olha isso aqui, cara. Olha essa munição fake aqui, ó. Os detalhes dela. Show de bola, cara. Tudo que é munição fake. O sistema de mira dela, a abertura dela, tudo. A única coisa que eu tirei aqui, por exemplo, que eu não uso aqui em campo, eu tirei o bipé dela que pesa 650 gramas. Então, pra você fazer um jogo longo desse aqui, quanto menos peso, melhor pra você. Você tem mais mobilidade. Então, você tira o bipé dele, quando chega lá, coloca de novo, porque você não vai apoiar ela em cima. Se eu uso com o bipé, é quando você vai jogar mais em área urbana. Você pode estar no ponto alto. Aqui não. Aqui, como é reto, então não tem necessidade, não. Mas é isso aí. Faz um estraguinho bacana. E ela tem a opção. Essa tem a opção aqui de você usar drum e você usar também o magazine. Mas não compensa. Sim, ela fica pouca munição, já que é suporte, né? É, o compensa é porque a cadência dela é o tipo da arma pra você tirar... É, mas é full, né? É full, porque você viu. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse gearbox dela. Entendeu? Ele é muito grande, né? E ela é sistema V3. Então, aqui atrás vão as baterias. V3 é tipo o sistema dos AKs, né? É, sistema da AK. Então, é, arma pra quem gosta de jogar de suporte, entendeu? Eu gosto muito de jogar de suporte. Jogo muito com a EGG também, mas eu gosto assim, Campo Grande, reitero. Campo Grande eu prefiro suporte. Dá mais ênfase a coisa. Galera, esse aqui foi o estoco, hein? Diretamente de Ubatuba pra jogar com a gente aqui em Taubaté. Valeu, estoco. Valeu, rapaziada. Vai mandar um salve pra galera sua lá. Toda salve aí, galera. O pessoal todo de Ubatuba aí. Quem, infelizmente, não pode estar aqui, vai perder um jogão, mas oportunidade não vai faltar. Um abraço a todo mundo aí. Parabéns pela organização do jogo aí. Já é da hora, hein? Aí, senhoras e senhores, pra você que pensa que Airsoft é coisa só de homem, não é não? Tem uma moça também aqui. Fala aí, moça. Como é seu nome? Sim, Karina, o campo tá cheio. Mulherada tem que jogar sim. E aí, tem bastante mulher hoje aqui, né? Sim, tem bastante mulher. Faz tempo que você tá aqui no Airsoft? Tá jogando Airsoft? Sim, faz tempo que eu jogo. Fiquei um pouquinho parada, mas tô voltando devagarzinho. Você é da onde? De Ubatuba. O que você tem de equipamento aí? Qual que é a sua posição? Ó, é uma M4 da GG. Toda camuflada. Esse camuflado é DIY, né? Sim. Vocês mesmos que fizeram essa camuflagem? Ah, é o Stok? É o Stok, o Stok. Eu sou eu que faço camuflagem aqui. É, o Stok. Galera também que quiser fazer camuflagem de arma, fala com a gente, mostra a foto direitinho, que a gente procura fazer o mais autêntico possível. Show de bola, hein? Tem um Red Dot aqui também, né? Sim. Esse daí é tipo daqueles lá do sniper americano, o filme West Army, né? Com mais com padrão, mais com padrão, o Vietnã. Vietnã, show de bola, hein? Eles usaram muito Red Dot em cima, assim. Mostra aqui, mostra aqui. Aí, da hora, hein? Sensacional. Tá gostando? Sim. Qual a expectativa? Mata bastante. Matar e morrer, né? Isso aí. Não, morrer não. Valeu, valeu, valeu. Aí, galera. Estamos aqui com o... Tira aí o... Mostra o sorriso pra galera aí. Aí, mano. Aí, olha o galão, mano. Gustavo aqui do grupo do Quirobe, mano. Sensacional, hein? Fala aí, Gustavo. Dá um joinha aí. Salve, galera. Agora é só. Mano, olha o equipamento desse cara aqui, mano. Olha a envergadura desse equipamento. Fala aí um pouquinho desse equipamento pra galera aí. É uma OMG da Eco One. RPK. Show de bola, cara. Olha pra isso, cara. Suporteira? Suporte. E esse daí, como é que ela é? Você pode jogar ela no full? Pode jogar no semi também? Como é que é? Não, é gearbox V3, então é bom não cansar ela muito, mano. Sim, ela é uma suporte leve, vamos dizer assim? Seria isso? É mais uma Saustic suporte. Pode dar alto, mas controlado. Se segurar pode dar ruim. Fala dos detalhes dela aí. Ela dá quantos FPS mais ou menos aí? Você tem a noção? 400 FPS. Com 0,20, 0,25? 0,20. 0,20. É bom não passar disso. Semi full. Uma das poucas suportes que tem o semi full. Normalmente é só a safe e auto, né? E é isso. Ela tem um bipé também na frente aqui, né? Como toda suporte tem essa opção também, né? Isso aí. Aqui ela também tá com uma mira. O que a gente fala dessa mira? Um pouco dessa mira aí pra galera. É um Eucan 4X. Esse é fixo. Essa busca. Exatamente. Tá há quanto tempo com esse equipamento aí? Um ano. Um ano? Um ano e pouquinho. Nenhum problema. Que marca que é essa daí? Eco One. Eco One. Eco One é top, então. Eu curti. O gearbox é bem robusto. Legal, legal. Ô, satisfação, hein, mano? Dá uma olhada nessa pistola 1911 aqui. Fala, Adriano. Olha essa Sector. Novidade no mercado, hein? Olha essa Sector. Não vai vender no GQT, não vai vender no GQT, não, cara. Não vai, não vai. Mas olha que beleza. O brinquedo. Isso é que lábio, mano. Do nosso amigo Christian. Show. Essa é CO2, né? Não passou nem o amorzinho ainda. Não tirou nem a etiqueta, ó. Tá até com o Mendy em Taiwan aqui. Mostra aqui, ó. Olha pra isso aqui, cara. Olha os detalhes, mano. Sector na marca dela. Sector. Olha aqui, ó. Essa 1911, ela tem trilho pra acessório. Mostra aí, Adriano. Desse lado aqui, ó. Rosca na ponta. Aqui, rosca na ponta pra supressor. Mostra o detalhe da espadinha aí, do slide aberto, refrigerado. Olha aqui, cara. A galera é metida pra caraca, mano. Oi, amarrento, mano. Essa pistola aqui, senhoras e senhores, ela vem com dois tipos de Air Nose, isso mesmo? Isso. Um pra inverno, um pra verão. Ó. Quer dizer, o gás, ele é gelado. Então, no calor, ele se comporta de uma maneira, no frio, ele se comporta de outra. Então, ela vem com dois tipos de Air Nose, hein? Mostra o magazine aí, pra capacidade de quantas bolinhas, sabe? Deve ser padrão 1911, ó. É, mais ou menos, é bifilar. Deve caber umas 16 bolinhas ou 20 bolinhas ou mais. Só testando pra gente saber. Show. Então, é isso aí, senhores e senhores. E sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo aí algumas imagens do que acontece no game aí. Equipamento, loadout, certo? E por falar em loadout, chegou aqui o meu capacete M1. O clássico e sensacional, histórico, capacete M1. Muito usado na Segunda Guerra, no Vietnam. Enfim, esse capacete aqui, ele é um produto original, senhoras e senhores. É. Veio lá da loja WW2 Fargo. A loja do meu amigo Mário Paiva. Que é uma loja de militaria. E eles produzem, meu, eles produzem itens numa riqueza de detalhes que é sensacional. E, enfim, o material que eles usam, o acabamento, é muito legal. Muito legal mesmo, né? E Airsoft, você sabe que a maioria dos produtos são importados. E quando a gente encontra aí alguém que se dispõe a fabricar aqui no Brasil e ter esse cuidado, ter esse capricho todo, a gente tem que dar aquela valorizada, certo? Então, confere aí se você quiser aqui, ó, no Instagram da loja WW2 Fargo. Embora tenha a referência WW2, que é a Segunda Guerra, eles também produzem lá equipamentos com referência do Vietnã, certo? Então, vou mostrar pra vocês aqui o capacete M1. Vou mostrar pra vocês de perto. Esse capacete aqui é original. Ele veio de fora. Aí, lá, fazem a pintura nova. Acertam alguns detalhes aqui dele. Você pode ver que tem aqui alguns pontos aqui, ó, que isso aqui é o legal. Que ainda tá enferrujado aqui, ó, tá vendo? E outros foram trocados. Por exemplo, as tiras da carneira, a coraça, a parte de couro aqui foi revitalizada, foi restaurada, certo? Mas ainda é o capacete original e metal e a parte de dentro de fibra. Joia, né? Esse capacete aqui, senhoras e senhores, foi utilizado durante muito tempo. Desde 1941 até 1985 e se tornou um dos símbolos militares americanos, senhoras e senhores. É, você vai ver ele muito, você já viu, né? Ele em muitos filmes aí. E é interessante que foi usado na Segunda Guerra e também continuou sendo usado no Vietnã. Foi depois substituído pelo, se não me engano, o M88. Aquele capacete balístico e tal. Esse modelo aqui, que embora seja de aço, né? Ele não era balístico. Ele protegia o militar de estilhaços e tiros de raspão, certo? Mas além de capacete, ele servia, ele tinha várias funções. Eles adaptaram aí pra várias funções. Então ele servia como balde. Ele desmonta aqui essa parte, ó. Se você for ver aqui, ele consegue desmontar essa parte aqui. Aqui é o liner, né? A gente chama de liner, essa parte de fibra. E aqui dentro é a carneira. Então aqui você conseguia servir como uma pá pra cavar ou usar como balde pra poder... Os militares, eles faziam barba com ele. E muitos deles, eles não utilizavam a jugular dele ou quando, assim, deixava ela aberta. Por quê? Eles diziam que com a jugular fechada, corria o risco de um inimigo puxar o capacete na hora do combate. Puxar o capacete e expor aqui o pescoço do militar e ele acabar recebendo uma facada. Ficar com a parte da frente que todos possam. Então eles preferiam deixar ele, usar ele aberto. Igual você acompanha aqui, ó. Todos eles eram de um tamanho único, certo? E o que variava era essa regulagem aqui. Ele poderia ser... Ele não tem numeração. Então você pode ajustar ele aqui através dessa cordinha aqui dentro. Você ajusta ele pra vários tamanhos de cabeça. Alguns deles recebiam uma tela, que é essa tela aqui, você poderia fixar alguns objetos nele. No Vietnã, ele foi utilizado com uma capa de pano, que se chama coifa, né? Conhecido como coifa. Onde que ela era camuflada, certo? Esse capacete aqui eu escolhi ele pra poder fazer um loadout de Vietnã, certo? Então logo mais eu ainda vou colocar aqui a capa nele. Vai ficar bem, bem legal. Bom, senhoras e senhores, então esse daí foi um pouco do nosso capacete M1. Espero que tenha agregado um pouco de conhecimento aí. Mais esse item que a gente traz aqui em primeiríssima hands pra você aqui na bancada unboxing. E se você também tem o seu loadout aí, segue a gente nas redes sociais. Tira uma foto do seu armamento, do que você tá recebendo aí, do que você já tem, do fardamento que você tem. Comenta aqui o fardamento que você mais gosta. E por que você gosta, qual é o fardamento que você tem. Tira uma foto, publica lá nas suas redes sociais, marca a gente e a gente vai tá repostando aí nos stories. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso daí e até o próximo Na Bancada Unboxing. Tchau!